Oi gente linda do meu canal, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem comigo, tá tudo bem? E hoje eu vim trazer um vídeo que assim, vocês suplicaram por esse vídeo Mas faz um tempinho que eu não trago um vídeo assim, específico de um gatilho só Mas como vocês já sabem, por causa do título da capa e porque sim Já aproveita e deixa o seu like, se inscreve se você é novo no meu canal, seja muito, 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 muito bem-vindo Mas se você já é daqui, bem-vindo de volta E hoje vamos fazer colheres de plástico Yes, 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 yes Então eu nem vou ficar falando muito porque eu sei que vocês amam esse gatilho Então eu só vou fazer, só vou fazer, só vou fazer Eu tenho aqui dois tipos, eu tenho uma grandona e uma menorzinha Eu vou começar com a grande e depois com a pequenininha, ok? Então vambora começar E aí Bom dia Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde O que é isso? 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 O que é isso?